Boa tarde meu irmão, boa tarde minha irmã, hoje estamos rezando o Terço da Divina Misericórdia no Carmelo de Cotia. Quero agradecer as irmãs carmelitas, a Madre Ângela que nos dá esta oportunidade de poder exajuntos com você que está nos acompanhando pela mídia, pelas redes sociais. Vamos rezar este Terço da Misericórdia pelo fim da pandemia, vamos rezar por todos os doentes, aqueles que nos acompanham acamados nos hospitais, pedindo a Jesus que na sua misericórdia tenha compaixão de nós e cure as nossas feridas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho é nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde a devira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, e na expiação dos nossos pecados e dos do mundo, pela sua dolorosa Pela sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, e na expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. 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 Inexpiação dos nossos pecados e dos do mundo, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. O corpo é sangue, a alma é a divindade de vosso direitíssimo Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Inexpiação dos nossos pecados e pela sua dolorosa paixão. 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 Pela sua misericórdia. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que juraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Vamos receber agora a bênção da saúde O Senhor esteja convosco Ele está em meio de nós Nós vos pedimos, ó Pai Santo Que derrameis todas as suas bênçãos Sobre os nossos enfermos Nós vos pedimos em particular Pelos doentes do corpo e da alma Livreis de todos os males, ó Pai Todos aqueles que se sentem aflitos No corpo, mas sobretudo espiritualmente Amarra o poder das trevas, da enfermidade e da doença Joga todas as doenças aos pés de teu filho Jesus Cristo Porque pela intercessão do seu preciosíssimo sangue As almas enfermas possam ser recuperadas Pela tua misericórdia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Agradeçamos as carmelitas de Cotia Agradeçamos a cada um de vocês que nos acompanhou nesta tarde E até amanhã, se Deus quiser Amém Amém